A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quer saber... Quer saber a minha história. Quer mesmo... Por mim, quero contá-la a todos os que aqui vêm. Quero contá-la ao mundo inteiro. Tenho aqui o sangue do homem que eu amei e que não me pude arrancar aos cães. Quando me reencontro sozinha na vida execrável que levo. Quando o vómito me chega à garganta e me sufoca. Quando a força da vingança amolece em mim. Quando a duquesa reaparece e a puta me horroriza. Vivíamos no azul dos céus. Mas o céu era africano. O azul era fogo. 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 O azul era fogo.